Coloquei a seguinte imagem relacionando aspectos e cores, várias cores e aspectos de amostras de líquor na imagem e fiz a pergunta, um paciente que faz uso de um medicamento para infecção urinária e deixa a urina verde, o líquor ficará? 17% respondeu verde, 83% respondeu incolor. Veja, nós temos uma barreira física que chama barreira hemato licórica e também uma barreira virtual chamada barreira hematoencefálica. Ela que faz toda a condução da particularidade do líquor e difere dos líquidos em relação a não ser um ultrafiltrado do plasma. Por isso que o impacto de medicações não impactam na coloração do líquor, tá bom? Atenção a isso, não vamos confundir porque o comportamento é diferente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto